Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre a aparição de discos voadores. Parece ser um assunto estapafúrdio para os nossos tempos, não é? São tempos bastante estranhos, mas é realmente em tempos estranhos, é realmente em tempos de crise que essas coisas começam a acontecer. Então nós vamos fazer os discos voadores e os políticos uma análise sobre essas questões e de que maneira a rede social, a internet ajudou a romper com muitos tabus que havia na política de antigamente em relação ao que nós estamos vivenciando hoje, principalmente em relação aos aparecimentos absurdos, estapafúrdios de discos voadores nos céus do Brasil. Antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. E dito isto, vamos ao nosso vídeo de hoje. Os discos voadores, eles fazem parte do imaginário popular desde tempos imemoriais. Existem livros, inúmeros livros, Charles Berlitz, que fala sobre o Triângulo das Bermudas, Erich von Däniken, que inclusive esteve aqui no Piauí para visitar as sete cidades de pedra e disseminar a sua teoria de que toda a cultura do passado é alicerçada sobre a presença de discos voadores. Inclusive, ele discute a própria Bíblia do ponto de vista dos extraterrestres. Portanto, não é nenhum assunto novo, embora pode ser considerado absurdo, embora pode ser considerado estapafúrdio, mas não é nenhum assunto novo a presença de discos voadores no imaginário coletivo, em toda a história da humanidade e principalmente no período em que acontecem crises econômicas e crises também de natureza política. Inclusive, essa musiquinha que você deve estar ouvindo ao fundo, certamente ela é produto de algum ET, de algum extraterrestre. Mas, ignorando os ruídos externos dessa musicalidade extraterrena, os extraterrestres fazem parte da história do mundo e da história do Brasil desde muito tempo e com aparecimentos cada vez mais intensos nos períodos de crise. Será que intenso é uma palavra interessante para ser usada nesse vídeo? Cada vez mais intensos nos períodos de crise, tanto período político quanto período de crise econômica. Nos anos 30, houve relatos de avistamentos por elementos que estudam a ufologia de extraterrestres em áreas rurais, em fazendas, nos céus, e de repente esses ETs aparecem para as pessoas. Agora, ninguém nunca mostrou um ET, não é? Por que será que ninguém nunca mostrou um ET? Bom, essa é uma questão a ser analisada ao longo desse vídeo, porque a gente tem representações. As pessoas, olha, eu vi o ET. Está aqui a descrição do ET, aí mostra o desenho do ET. Mas não mostra o ET, não mostra os indícios efetivos desses aparecimentos ou desses contatos. Temos um caso muito famoso no Brasil, que foi nos anos 90, o tal do ET de Varginha. Mas eu quero falar um pouco antes, nos anos 30, nos anos 40, quando estava em vigência o Estado Novo, que era uma ditadura militar comandada por Getúlio Vargas, então se registram muitos aparecimentos, segundo os relatos da época, de OVNIs, objetos voadores não identificados, e avistamentos também de elementos de outros planetas. A grande maioria da população não dá nem a menor importância para esse tipo de assunto, e eu também faço aqui o segundo questionamento. Por que será que as pessoas não dão credibilidade aos relatos sobre aparecimentos de OVNIs e avistamentos de extraterrestres? É um avistamento de extraterrestres aí, só pode. É um negócio de ET, não é um negócio desse? Ave Maria, é loucura total. Bom, mas nós tivemos vários desses relatos nos anos 70, durante a ditadura militar aqui no Brasil. Nesse tempo, as pessoas chamavam de aparelhos, né? Olha, foi visto um aparelho sobre os céus de Teresina. A imprensa de Teresina, inclusive, registra, e tem um momento muito interessante, é que quando jornalistas, nos seus devidos jornais, eles começam a perder a disputa para outros veículos, eles apelam para a criação de situações inusitadas, como, por exemplo, teve o caso de um jornalista que foi até o Morro da Esperança, que hoje é ali onde fica exatamente a ponte estalhada, na zona norte de Teresina, arremessou uma calota de fusca contra o lusco fusco do crepúsculo, quer dizer, naquela hora em que a tarde está morrendo, e jogou aquela calota de fusca contra o sol, poente, e o fotógrafo, com a câmera, com o obturador da câmera em aberto, ele registrou as imagens daquela calota de fusca como se fosse um disco voador. E isso foi colocado no jornal, avistado o disco voador nos céus de Teresina, foi na zona norte da capital, e a matéria é bem completa, me parece que foi o Carivaldo Marques com o jornalista Chico Viana. Eu tenho esse relato em detalhes no meu livro Um Repórter, de 2011. Ele está à disposição dos nobres amigos na livraria Entre Livros, de Teresina. Bom, mas o que essas pessoas faziam era exatamente se aproveitar da histeria coletiva. E por que acontecia essa histeria coletiva? Era por conta da crise econômica. Houve um período muito interessante na história do Brasil, que foi os anos de 1971 a 1974, comecinho de 1975, onde a economia teve um impulso muito grande, incensado pelos empréstimos internacionais e pelas medidas duras de controle implementadas no governo de Emílio Garrastazur Médici. Mas logo depois, em meados daquela década, houve a crise internacional do petróleo, que colocou abaixo muitas fortunas, e que colocou abaixo a economia de muitos países, inclusive do Brasil. Foi aí que a crise começou, que a coisa ficou realmente brava para muita gente, e que esses avistamentos se intensificaram nos céus do Brasil. Os OVNIs, objetos voadores não identificados. Inclusive, nós tivemos avistamentos aqui em Alta. Eu tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas que se depararam com seres de outro mundo, ou pelo menos com os tais OVNIs, ou luzes enigmáticas. Isso já mais para cá, bem antes, aliás, bem depois dos anos 70, já pelos anos 90, quando também houve uma outra grande crise econômica e política. Aí, nos anos 90, se juntaram as duas crises, a política e a econômica. Mas eu quero falar disso aí só depois. Vamos continuar com a história dos anos 70, que é para a gente não misturar muito as coisas, tá bom? Então, nos anos 70, e a musiquinha do ET continua, nos anos 70, houve avistamentos inúmeros, eram os aparelhos. A coisa foi bem interessante, porque os jornais relataram em todo o Brasil essas questões falavam sobre os OVNIs que apareciam em diversas cidades aqui do Brasil e também do mundo, o que me leva a crer que essa história de que a crise internacional do petróleo foi realmente uma crise internacional, procede. Porque vários países, Estados Unidos, no México, em todos esses lugares houve aparições, em todos esses lugares houve esses relatos de que as pessoas teriam se deparado com discos voadores. Bom, mas eu queria falar aqui sobre episódios verificados nos Estados Unidos nos anos 50, que é o chamado caso Roosevelt. Esse caso é muito conhecido, né? Seria um ET que fora capturado por pessoas ali residentes numa área rural dos Estados Unidos, depois levados para a famosa área 51. Posteriormente, há registros, ou supostos registros em vídeos, de que autoridades da área científica nos Estados Unidos, teriam feito, inclusive, a autópsia no corpo desse ET. Mas isso é mais uma das lendas que fazem parte do imaginário coletivo durante as épocas de crise e todos sabemos que nos anos 50 houve também uma grande crise política mundial, que foi o início da Guerra Fria, deflagrada entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que era concentrada pelos países ali da Rússia, da Bielorrússia, da Geórgia, e assim sucessivamente. Eram países do eixo comunista contra os países do eixo capitalista comandados pelos Estados Unidos. Enfim, havia também uma crise e, em meio a essa crise, surgiu um dos mais notórios casos de toda a história recente da humanidade. Bom, agora nós vamos aos anos 90 aqui no Brasil. Nós tivemos, eu tive mesmo a oportunidade de entrevistar várias pessoas que se depararam com luzes na companhia de um colega, aliás, de um amigo, amigo de infância, o doutor José Olindo Gil Barbosa. Nós tivemos também, naquele período, o interesse em documentar esses relatos. De que existe o documento, os relatos das pessoas que avistaram essas luzes, luzes que perseguiram várias dessas pessoas por quilômetros. E nos anos 90, é importante a gente lembrar que a gente teve uma brutal crise econômica no final do governo Sarney, por exemplo, que foi exatamente em 1990, a inflação aqui no Brasil chegou a 2 mil por cento ao ano. um verdadeiro absurdo. Nós tivemos o governo Collor que havia prometido recuperar o país de toda a crise que estava enfrentando e que terminou sofrendo um processo de impeachment, exatamente por conta dos escândalos de corrupção protagonizados em seu governo. Lamentavelmente, eram crises, tanto política quanto econômica, e que geraram, no imaginário coletivo, a ideia de que algum ser interplanetário viria ao nosso mundo para nos resgatar de toda essa adversidade. Viu como eu falei bacana agora? Foi legal essa parte aí, viu? Gostei. Bom, mas voltando à questão dos ETs, no município de José de Freitas tem lá uma área muito bonita que as pessoas costumavam frequentar à noite, que era um açude, e as pessoas iam para a margem desse açude, alta madrugada, nos finais de semana, para documentar aparições de luzes enigmáticas. Essas luzes apareceriam de Teresina em direção a José de Freitas, depois se deslocariam em direção ao município de Autos, onde se registrou um dos maiores volumes de relatos. Tem casos que eu entrevistei pessoas idosos, eu acredito que idosos são pessoas que falam a verdade. Entrevistei várias pessoas, vou deixar links desses vídeos aqui para que você possa dar o seu depoimento, fazer o seu comentário, o que é que você pensa disso. Os ETs e os políticos, os OVNIs e os políticos, o Brasil e os aparecimentos de objetos voadores não identificados. Bom, mas o vídeo já está ficando longo demais, está na hora da gente encerrar e eu gostaria de encerrar com uma história muito interessante. É, aliás, uma história sui generis. Ela está no livro Purgatório, do José Eloy Martinez, é um escritor argentino já falecido, onde ele conta o caso de um jovem que desapareceu durante a ditadura militar e sua mulher, que era muito louca por ele. Ouve sua voz, estranhamente, numa lanchonete nos Estados Unidos, 30 anos depois. E dá início a uma procura desesperada por reencontrar o seu marido que fora preso pela ditadura militar argentina. Foi uma das mais terríveis ditaduras do Cone Sul. E sabe o que eles faziam, os militares argentinos no poder? Eles davam sumiço a vários empresários, que eram pessoas notórias, que eram pessoas muito queridas na comunidade. E, quer dizer, dava sumiço em várias pessoas. Mas quando se tratava de empresários que tinham patrimônio e que esse patrimônio precisava ser liberado, acho que até para que eles ficassem de posse desse patrimônio, o governo, os próprios generais, os comandantes da ditadura militar argentina, eles diziam que esses empresários haviam sido abduzidos por discos voadores. Teriam ido fazer passeios nos finais de semana e teriam sido sequestrados por ETs. e, a partir dali, nunca mais teriam voltado a este mundo. De modo que, sendo assim, passado um determinado período de tempo, eles poderiam requisitar para o governo os pertences dessas pessoas e, lá chegando, sabe-se, Deus, o que faziam com esses pertences. Eles se apropriavam, na verdade, dos pertences desses supostos abduzidos. Eram histórias que circulavam durante a ditadura militar argentina, mas cujos relatos eram avalizados pelos próprios governantes da época, pelos próprios representantes dessa ditadura. Imagine o senhor e a senhora quanta loucura nesse mundo de meu Deus. No Brasil, os políticos são quase como seres de outro mundo, intocáveis que são. Eu acho que esta é a principal relação entre os políticos e os discos voadores, entre os políticos brasileiros e a vida interplanetária ou extraplanetária. os políticos e a vida extraplanetária. Eles são intocáveis. Não tem quem lhes coloque a mão. Só pode ser gente de outro mundo. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.